Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com o Beauty Battle E como meu participante, meu amigo aqui, minha dupla, eu tenho o Peck Fala galera, quem fala é o Peck E Peck, mano, fala pra nós qual foi o tema de hoje, mano Galera, no termo de hoje a gente construiu a casa do Mike, mais conhecida como fazenda, né? Pra quem não sabe, o moço mora no meio do mato E galera, já deixa aquele gostei no vídeo e fiquem com o vídeo que tá bala, né moço? Tá bala galera, tá bem rural, tá bem rural Então vai! Galera, cá estamos aqui e moço, vamos fazer o seguinte? Oi, vamos Mano, já que ele não tá aqui, vamos fazer a residência do Mike, já que é fazenda, né? Bora! Tem que fazer as quatro galinhas dele que eu não lembro o nome, velho Espera aí, eu vou Eu sei o nome dela, Juca, Juquinha e Jucão, vambora E são três, pelo jeito, ó, só me botar de grama aí que eu já tô pronto aqui pra fazer a melhor fazenda do mundo Pronto, eu vou fazer um rio aqui Ok, toda fazenda tem que ter um rio Toda fazenda tem que ter um lugar, galera, pra você arar Mas não é aquele lugar que tá pronto não, é um lugar que você tem que arar Né? Você tem que produzir Eu acho que o moço tem uma enxada no trás da porta do quarto dele, mano Certeza, o Mike deve ter, galera, ó, tem uma coisa que eu tenho certeza como é que tem uma enxada E, galera, tadinho do moço, o moço ele só fica com falta de luz sempre Sim, todo dia, é tipo uma maldição que ele tem Sempre Aqui, ó Tô fazendo o riacho, né, pra pescar as carpas Eu já tô fazendo aqui já o lugar pra arar a terra, já Caraca, eu nunca pensei em fazer esses bagulho verde ali Né? E eu fiz errado o cálculo aqui, sou bem esperto Vai ficar bonitinho É, ó, é, fica bonitinho Agora, pera aí, eu preciso pôr mato, grama aqui, ó Bonito Aqui É Vamos ver hoje, tem que ganhar, hein, Spock Agora, agora, do lado Mano, do lado vai a casinha, mano Não, ganhar é fácil Casas do mato é do quê? De madeira? É, casas do mato, eu acho que é de madeira, tem que ser de madeira A gente tem tempo? Tem cinco minutos? É, dupla é rápido, é fácil Ixi, é bala, é bala, galera Uma vez bala, sempre bala É Mano, tipo, mano, eu tava lá, The Board, aí, tipo, o... Eu tava assistindo, e eu, mano, que que é bala, que eles falam? Depois eu fui entender, velho O quê? Que bala é um negócio bom, né? É, um negócio, é quando quer dizer que é rápido, né, é bala Essa é meio que a ideia do bala Ah, pra mim era que é algo bom, algo perfeito Não, é que é algo rápido, tipo, a bala é rápido Ah, não, galera, vocês tão vendo o... Oh, não, Spock, não Oh, muito triste isso, em fato, você não sabe, hein, ó Eu tava lá nos vídeos de esconde Esconde é bala, galera, é bala, pensando que o negócio é bom, tá ligado? Ah, mas eu falava quando o baguio é bom, é bom, é É bom, ó, Spock, quando você vai fazer o negócio, eu vou fazer uma das coisas mais importantes Ok Eu nunca... importante, X Eu nunca vi uma... deixa eu ver aqui Uma casa, uma casa não É, uma fazenda, algo do gênero, sem o celeiro Não, tem que ter o celeiro, velho Não tem o celeiro, não é uma casa, não sei o que que é que lá É uma catedral, mas não é uma casa Tem que ter o celeiro, mano Você nem precisa ter uma... a casa na fazenda, mas tem que ter o celeiro, mano Tem que ter o celeirinho, galera, porque se não tem o celeirinho, tem o celeirão Aqui, ó Quem parece que veio do mato é o Gutinho, parece que é do mato, né, velho Parece, às vezes eu tenho a sensação que o Gutinho é do mato Sou do madão, velho Tipo, mano, eu sempre imagino o Gutinho com a palhinha na boca, tá ligado? O chapeãozinho de palha na boca O Gutinho acho que é, o Mike que meio que criou o jeito do Gutinho falar Provavelmente ele deve ser espelhado no jeitão dele, né? Certeza, certeza A casa tá ficando chique, mano Eu tô fazendo um mini celeiro aqui, não é muito bem um celeirão, mas enfim, dá pro gasto Não, cabendo as vacas tá bom Deixa eu ver Tá bom Agora fazer o telhadinho Telhadinho aqui, bacana, beleza Caraca, você é rápido na construção, tio? Ixi, 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 ixi Beleza, ó, não sei se tá parecendo muito bem um celeiro, mas eu vou transformar em um agora Você vai fazer o x ali? Não, fazer a porta entreaberta aqui, ó Ah, não, mano, tá sendo audacioso, tá sendo audacioso, mano Aí, ó Tá vendo que legal? Ficou legal Caraca, ficou bom mesmo Ficou bom, né? E eu aqui tentando fazer o telhado Aqui Bacana Ai, caiu Volta Mano, eu acho que tipo, esse minigame, o Billy Battle Mano, é um dos minigames mais criativos que tem, velho Né, é muito da hora, você exerce a sua criatividade com tudo, né? Ô, mas vocês gravaram uma que, na verdade, me prendeu o vídeo, viu? Aquele de tacar TNT, mano Aquele de tacar TNT, aquele minigame é legal, né? Aquele minigame é legal, né? É bom, mano A gente chama Bomb Lobbers aqui lá Não, é muito da hora, galera Pra quem não sabe minigames aí que a gente tá falando, você tem que lançar TNT, tipo uma batalha naval Só que no Minecraft É muito bacana Eu vou deixar aqui na descrição pra galera dar uma olhadinha do bagulho, mano Cês vão ver, mano O negócio é que é bom Obrigado É bom, é bom mesmo, é bom mesmo, galera Deixa eu fazer isso aqui Agora tá ficando legal Tá, eu tô fazendo um celerinho aqui, tá ficando legal mesmo Ó, dois minutos, Spock, dois minutos Dois minutos Spocks 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 Eu tenho dúvida, já fui no celeiro? Não Nunca entrei no celeiro, de verdade Não, no celeiro, numa fazenda, assim, no geral Não, eu já fui numa chácara, algo bem simples Eu nunca fui numa fazenda, eu já fui em sítio Fazenda gigantesca, assim É, não, verdade, eu fui em sítio É, então em sítio Eu acho que praticamente todo mundo já foi em sítio, né? Mas fazenda eu nunca fui, não Eu acho que era um Eu acho que era um rancho Um rancho, né? Acho que rancho, a gente ia fazer uma... Uma coisa bem parecida, né? Cadê? Onde põe mob aqui? Você sabe pôr vaca? É só colocar, pegar o ovinho e colocar, não é não? É? Deixa eu ver Não, tem que ser... Vaca Ó, galera, ó Sabe o que eu tava esquecendo aqui, ó? Da mata ciliar Cadê? Cadê? Tem mata ciliar, né, galera? Pelo amor de Deus, né? As vacas aqui, ó Mano, a certeza é nossa, ô vaca Fica voando assim, não? Nossa, olha a árvore que surgiu aqui, Spock Caraca, mano! Gigante Vou dar uma ajeitada nela Show, show É... Galinha Cadê? As três galinhas do Mike, mano Galinha São três, né? Aê Eu acho que são três, quatro, não sei Ele, 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 ele... Eu não sei o que aconteceu, que fim levou aquelas galinhas dele Eu sei que uma chama Jurema, né? Tem outra que chama... Eu não lembro o nome das galinhas Não lembro não, hein? Ô, ficou, ficou, ficou chique, hein? Ficou chique o celeiro Eu acho que é nosso, mano Já era, já era, gigante Ô, nosso celeiro ficou bem legal, hein? Olha só as galinhas ali, ô Ficou da hora, hein? Ficou, ficou simpático, hein? Não, ficou, ficou chique, ficou chique Meu Deus, decora aqui, Spock Decora o quarto aqui, ó Ai, não dá, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo Já era 19 Cama Cama aqui, ó Cama Cama Põe a cama Não dá pra pôr a cama, véi Não dá, mano, chateado É, tá bom Caraca Os povo gostam de ler, hein? Nossa, botei um monte de livro pra ler Ó, vamo ver então, vamo ver essa fazenda, ó Nunca vi abóbora e melancia que fica soltando o coração Ó, mentira, né? Nunca vi isso na minha vida, vou dar um ok É, não, não Abóbora apaixonada por melancia, não É, nossa, isso aqui é uma fazenda, o que que é? Fazenda aqui do coragem com covarde, tá escrito aqui Hashtag pray for Paris Paris Ah, sim, entendi Entendi, eu vou dar um ok, não, vou dar um pulpo Porque eu não gostei muito dessa fazenda, não Terminou o telhado Tchau Ops, achei que era nosso, hein? Eu achei que era nosso, olha ele fez aquele Como que é o negócio que tem esse catavento aqui, esse gigante Ou catavento gigante, é o windmill É, é o moinho, moinho, moinho É, é o moinho, vou dar um ok, ficou legal Tem um moinho, tá bacana, é o nosso? Não Não Que que é isso? Que que é isso aqui? Isso aqui não é um celeiro Ó galera, vou ter que dar um pulpo, hein? Não, 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 não Não, não, não Não compreende Ó, foi o que eu falei, ó Precisa ter casa, mas tem que ter celeiro Né, então, olha isso aqui É Ó, os porcos ali no meio do barro, véi Né, e olha aqui tudo escuro por dentro, não Não, não deu muito sentido Não, não tem nem animal ali, não Não, não Que que é isso aqui, mano? Ai galera, deixa até Ô, esses caras merecem um pulpão aqui, ó Merecem um pulpão, mano Vou até colher meu pulpão aqui, ó Vou até colher meu pulpão aqui, ó Colher ele aqui, ó Ô, os bão tá demorando, hein? Ô, esse aqui é um super cubo também, hein? Galera, duas pessoas, se não me engano, são 7 a 8 minutos Ô, não tem como os caras saem daqui, ó Olha lá, olha lá A gradinha fechada Não, não tem como, não Cadê? Eita Hum, eu vou dar um pulpão, isso aqui não faz nem pé nem cabeça Não, 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 é nosso, Peck, é nosso, já era Ô, eu tô achando que é nosso, olha lá Aqui, ó Não, é, 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 mano Tem que mandar um coração aqui pra galera sentir que Vou mandar até um coração, hummm Vamos ver, ó, o nosso ficou legal, hein? Ficou legal Ficou bacana, mano Tá cheio Ô, galera, não choveu, mano Fiz um espantalho aqui A gente esqueceu do espantalho Eu vou dar um good por causa do espantalho, velho A gente esqueceu, velho É, o espantalho que ele ficou muito legal, esse sombreiro que ele botou nele Esse chapéu de palha aqui Ficou bem legal Ficou bem bacana, deixa eu ver aqui Ih, Spock, será que é um cara da nossa altura? Não Não, ele fez uma porta de ferro que não pode abrir e além disso tem nada lá dentro Nunca vi uma porta de ferro no celeiro Não, porta de ferro no celeiro não dá certo, não Não existe Dá certo, é contra as regras, quando você vai construir um celeiro e você bota uma porta de ferro A federação do celeiro vai lá e quebra Caraca, esse daqui tá judiado, mano É o Coragem, é o Concovarde Coragem, é verdade Ou a terra que o Concovarde mora é tenso, mano Eu tinha medo do Concovarde por causa daquele lugar que ele morava Eu tinha medo O QUÊ? Caraca, ganhou A gente ficou em décimo Décimo Mano, a gente ficou em décimo E esse cara aqui, galera, é porque ele botou a hashtag É, certeza, mano Mas, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo E vai lá, se inscreve no canal dos moços Porque lá tem os buildão bacana, tá certo? Então, Pek, quer falar alguma coisa? Obrigado, Pek, por convidar E na próxima o Mike vai vir aqui pra construir a casa dele certinha, do jeito que é É, com as galinhas Falou! Falou!